Olá pessoal eu sou o Flávio e estou aqui para mais um vídeo de The Witcher 3 Wild Hunt. Vamos continuar aqui com o jogo do sítio onde tínhamos ficado. Andamos atrás da Yennefer como podem ver. Agora temos que ir atrás de encontrar o Vesami. Temos aqui plantas para apanhar. Isto é o que não falta para aqui. Estou procurando o problema? Freak. O que você quer? Essa griffin é uma verdadeira escuridão. Desc chunk de árvore eam exercer a árvore. Osadores fazem a arrancar eamgras. Osadores fazem a batalha eam exercer a carne. O que aconteceu aqui? Oh, got a wee bit chilly the night, so I set fire to my forge. Got it nice and roaring. Roasted some wieners. What do you think happened, dimwit? Some bugger set alight me, me workshop. I've lost everything. Everything! Easy on the insults. I could add to your misfortune. Any suspects? Whole damned village. I've lived here half a century. Thought they saw me as one of their own. But everything changed when the black ones came. I'm the only smith around, so I got to service their garrison. Bang, dents out of play. Shoe horses. That sort of thing. Nilfgaardians don't pay me a bloody copper. Just give me supplies and orders. The humans can't fathom that. They think I'm getting rich off their misfortune. That I sleep on a pile of gold like a ploughing dragon. They've stopped talking to me. Spit when I pass. And now this. I can find your arsonist. Provided you're willing to pay. I've not much left. But I'll give you all if you bring me that horse in it. So that he gets what he deserves. The night of the fire, I heard movement outside my hut. Went out to see if I could find any tracks. I found nothing. But then I haven't got cat eyes, have I? Good luck. Good luck. Well, we've got another mission. But this will be for later. We're already in the middle. Eu tenho um contrato. Vou pegar aqui. Guarda a espada. Bem, a vida vai dormir. Vou pegar aqui. É turban, agora. D-E-R-V-A-N. Meu irmão falou sobre o SmithBall. O lad foi morto um dia, então o lad foi morto. O lad foi morto, então o lad foi morto. O lad foi morto. O lad foi morto. Sim. Sim Vamos faltar para aqui a ver... Quantas aloca isto Bem, agora... A viva... Um nariz... Sunghar no trombone. Um lugar... Último para um combate. Sabemos como ele escolha. Então, preparamos isso? Vamos começar. O vento é bom. O céu de sangue vai rar rapidamente. Agora temos que fazer é esperar. Vamos, nós podemos caer num nóis de boja. O que é que vai acontecer agora? Bem, precisamos cobrir nossas camas, esconder nossas passas. Falando do vento e do vento, você acha que você vai vir esse ano? Talvez. Você pode trazer um convívio. O que é isso? Está fechado. Vamos dar um bom convívio. Espera. Take isso. O que é isso? Esses são os animais. Segui. A witcher com a crossbow. Ambos com tradition. Vem parcial, eu tenho uma griffin para matar. Caralho! 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 Que anda caralho! Se relaciona a besta usando dela e aperta para ativar. Caralho! Caralho! Que risco crifo zickena. Que risco crifo. Caralho! Que rap! Se. Seri? Ele vai fugir? Anda lá, caraças! Oha! 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 Opa, sai! Opa, sai! Puskas! Puskas! Assere! Opa! Mas como é que se usa a besta, pá? Se o gajo andar ali a equipar aquilo e depois... Oh, pá! Sim, tá bem, já percebi! Tchau! 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 Caralho! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os móvulo ou não, caralho? Awww Não é ruim, não é ruim. Mas você poderia estar em um prazer em um lugar. Esses são feitos. Por exemplo, um golpe de reticola, é muito claro. Mas mais sobre isso depois. Mais tarde, pegue a cabeça do Griffon para os negros. Já são os cavalos. Me encontre no final. Mutagénicos. Você encontrou um mutagénico. Use-o para melhorar as suas habilidades ou crie uma opção especial chamada Delixir Mutagénico. . . . Cortar a cabeça. Vai receber sua recompensa dos Nilfgaardianos. E a cabeça ali. Olha fixe. . . . Tipo, não era para ir. . 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 Não consigo o caminho porque é que não, oh que caralho Estou lentamente Vamos lá para cima. Receber as recompensas. Ei! O imperador vai nos guiar direto para Noviber. O que é isso? Rai! Você me diz como um homem ou um fúl? Esse fúl está rolando! Eu não sabia! Então, um fúl... Dê-me, você nunca aprende. Militar Codex, Artigo 2, Section 3. Para a entrega de desfavos de goods, 15 lássos com a naut. Faz isso assim! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Halt! Não estamos feitos! É o seu, este fúl? Não queria que você diga que você estivesse inadequado compensado. Por favor, não, não! Não, não! Não, não! É o seu eu! Não, não, não! Não, não! O que é que você está aqui? Não, não, não... Sabe alguém me explicar por que você está aqui? Não, não... 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 Você perdeu sua mente, cara? Você perdeu sua mente, cara? Você perdeu sua mente? Você perdeu sua mente, cara? Você perdeu sua mente? Vão a pegar sua mente! Hahahaha Olha aqui as missões Hahahaha Este é para ir embora Caçadas Vamos ver aqui missões finais Não, vamos ver aqui esta Vamos ajudar o outro Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Para ali Para ali Um Pera Vinci Vamos agora Vamos ver czy Um Vamos ver Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Oh, shit. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ele perdeu os braços no rush. Ele perdeu os braços no rush. Algo saiu do rush. Mas ele conseguiu escapar. Não posso mostrar que é o mundo diz. Gostar um Battiente! Masanga culpando o normal. Ele perdeu os récuponcentes ríamos um 90 mil-ectares definidos para os saivos da Earth. Fua nix a sério que dá-me um golpe Dá-me um golpe e tira mais a vida toda E aí E aí O que você vai me? O que você vai me? Ela é sua sua sorte Quando há muitos contra uma Até a vida é sua Você é o melhor Eu te juro A sério? Por isso está com a espada na mão? Ah, que carasso? Isto é bem para rímen O que é que você vai precisar? Tem alguma coisa interessante no counter? Depende do que você é after. Olha só. O que é que você vai precisar? 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 Um abraço para todos. O que é que você vai precisar? O que é que você vai precisar? O que é que você vai precisar?